É muito fácil chegar e utilizar essa tribuna e apontar o dedo para o Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores tem toda uma história em defesa dos trabalhadores e do povo brasileiro. O Partido dos Trabalhadores tem toda uma história que foi um dos protagonistas, junto com outros partidos de esquerda, para o processo democrático brasileiro. E hoje o Partido dos Trabalhadores está no poder, lá no Planalto Central e aqui no Acre, nós estamos administrando o nosso Estado há 11 anos. O presidente Lula, quando assumiu o comando do nosso país, o nosso país se encontrava na beira do abismo. De uma crise que poderia ter se instalado, uma crise profunda, quando o presidente Lula assumiu o nosso país. Mas, sob a sua administração, sob a sua direção, o presidente Lula e seus aliados conduziram o nosso país para que o nosso país fosse um país que fizesse uma administração, que tivesse um projeto para a inclusão social e trazer a realização do sonho do povo brasileiro, fazendo a sua inclusão social. Inclusive, tirando o Brasil do isolamento internacional, porque nós vínhamos de uma política do Estado mínimo, aonde só se trabalhava, o projeto brasileiro era, no governo Fernando Henrique, para as elites. O presidente Lula colocou o Brasil na rota do desenvolvimento, fazendo inclusão social, tirando o Brasil do isolamento internacional e trazendo oportunidades para a nossa sociedade, para o nosso povo, principalmente para aqueles menos favorecidos. A prova disso é tanto que nós estamos atravessando uma crise, uma crise das maiores crises que o mundo já enfrentou, que o planeta já enfrentou. E o Brasil tem sido o país que tem enfrentado esta crise e que menos sofreu. Isso não se deu à toa, isso não foi por qualquer coisa, mas sim pela política de compromisso que o presidente Lula tem com o povo brasileiro e com o nosso país. Não podemos deixar de esquecer que o PT realmente passou por uma grande crise em 2005. Nós nunca escondemos isso. Mas o PT soube superar suas crises, o PT soube enfrentar suas crises, e o PT não jogou esta crise para debaixo do tapete. Portanto, eu vejo, eu queria concluir o meu raciocínio com todo respeito à vossa excelência, deputado Luiz Calixto. O PT merece respeito, porque o presidente Lula, o governador Binho Marques, o nosso prefeito Raimundo Angelim, não foi colocado nos cargos do executivo de qualquer forma. Foi por um processo democrático, pelo voto direto, pela democracia que nós hoje vivenciamos e estamos presenciando. E foi o povo brasileiro que colocou estes homens para administrar o nosso país, o nosso Estado e a nossa prefeitura. O Estado do Acre, quando a Frente Popular e o Partido dos Trabalhadores assumiram a administração desse Estado, foi assumido um Estado quebrado, um Estado que não tinha capacidade de endividamento, de se endividar, um Estado que não tinha crédito, um Estado endividado, um Estado que não pagava sua folha de pagamento, um Estado que não honrava o seu compromisso com os seus credores. Agora, vim aqui hoje dizer que o PT é um mar de corrupção? Meus amigos, eu não entendo como é que um partido, como o Partido dos Trabalhadores, a administração do nosso governo do Estado, é um mar de corrupção e foi o governo que mais investiu em obra de infraestrutura, em obra de integração do Estado, pagando seus funcionários em dia, fazendo plano de cargos e salários para todos os seus funcionários. E o governo tem a capacidade de contrair empréstimos, tem crédito lá fora, junto aos bancos internacionais, aos bancos nacionais, para realizar investimentos no seu Estado. Nós conseguimos sanear as finanças do Estado. E hoje, se chega aqui e se acusa o Partido dos Trabalhadores de mar de corrupção, todos os atos são mar de corrupção. Mas nunca nenhum dos meus antecessores que ocuparam esta tribuna aqui, que denunciaram, provaram essa corrupção do PT. Eu não sei como é que tem corrupção, aonde o governo tem recursos para fazer investimentos, para honrar com seus pagamentos. Eu, sinceramente, fico perplexo, eu fico assustado com essas denúncias de corrupção. Agora, eu tenho absoluta certeza que o povo acriano, que o povo brasileiro, jamais vai deixar de se envolver ou deixar de se enganar por um discurso, que é um discurso que está se aproximando, aquele discurso apropriado que está se aproximando agora das eleições de 2010. E o povo acriano, eu tenho certeza absoluta, que sabe reconhecer, que sabe fazer a diferença, que consegue enxergar qual era o Estado do Acre antes de 1999, que nós temos hoje. Há uma grande diferença de 1999 para cá. O prefeito Raimundo Angelim, que foi citado aqui, já está no seu segundo mandato, gostaria de concluir aqui meu raciocínio, deputado N. Lima, já está no seu segundo mandato. Tem feito uma administração com a mais alta competência. Fazendo uma revolução na nossa capital, na infraestrutura, investimentos na produção rural, planos de cargos e salários para seus funcionários. E dado uma cara nova para a cidade de Rio Branco. Isto é reconhecido, não só pela população de Rio Branco, quanto pelas pessoas que visitam a nossa cidade, que visitam o nosso Estado. E eu não posso admitir, não posso concordar, que denúncias dessa natureza sejam colocadas aqui, que o PT está no mar de lama. As pessoas que estão dizendo que o PT está no mar de lama, já foram parceiros do PT. Já foram parceiros. Já foram parceiros do PT. E sabem muito bem como é que o Partido dos Trabalhadores faz a sua administração. Conhece como é que o Partido dos Trabalhadores e a Frente Popular trabalham. E agora, querendo jogar a senadora Silva contra o Partido dos Trabalhadores, contra o povo atriano. Isso é uma injustiça muito grande. Isso é uma falta de respeito com o Partido dos Trabalhadores. Primeiro que eu não quero usar o termo que foi utilizado pela nossa antecessora. Até porque esse é o vocabulário que ela sempre utilizou aqui nessa tribuna. De real. Discurso baixo. Mas o PT não vai entrar nesse discurso. O PT vai continuar fazendo o seu trabalho. E a senadora Marina Silva merece respeito. E esse respeito terá pelo Partido dos Trabalhadores. Ficando do Partido dos Trabalhadores ou saindo do Partido dos Trabalhadores. A senadora Marina Silva tem toda uma história de luta em defesa do povo atriano, do povo brasileiro e do meio ambiente. Esses mesmos que estão colocando a senadora Marina Silva contra o Partido dos Trabalhadores e contra o povo atriano são os mesmos que sobrem essa tribuna para falar que a senadora Marina Silva é o atraso do nosso país. Agora já estão mudando o discurso. E o Partido dos Trabalhadores não vai se intimidar com esse tipo de argumento, com esse discurso pequeno, com esse discurso baixo. Nós queremos fazer a política grande, deputado Moisés Giniz. Que este foi sempre e sempre será o objetivo da Frente Popular. Em ter um projeto de inclusão social, de crescimento da nossa economia, de fortalecimento da nossa economia. Para que possa trazer dias melhores para o povo atriano, esse povo tão sofrido e numa região tão difícil como é a nossa região aqui da Amazônia. Um minuto para concluir, senhor presidente. Portanto, eu quero aqui, deputado Leia Murim, lhe dizer que o Partido dos Trabalhadores jamais irá se curvar diante de qualquer ataque, de qualquer pressão. E também jamais iramos compactuar com roubalheiras, com injustiças. O Partido dos Trabalhadores, todas as denúncias que foram feitas em relação ao Partido dos Trabalhadores, tanto o governo quanto o nosso partido, se colocou à disposição para que fosse apurado. E o que fosse apurado, se alguém tem culpa, que fosse penalizado. E o que fosse apurado, se alguém tem culpa, que fosse apurado.